Deixa eu continuar em Santa Rita, agora eu vou contar um caso que aconteceu lá na cidade de um morador de rua que foi espancado, quase que matam esse homem, viu? Ele chegou a ficar inconsciente durante a agressão, foi socorrido pela equipe do SAMU, que ó, já inclusive, né, na hora do socorro, entubou o paciente, foi levado pro hospital de trauma aqui da capital, mais uma vez ela é quem vai chegar trazendo mais informações pra gente, Gabriela Lima. Diz, Gabi! O homem que seria um morador de rua deu entrada no hospital de trauma por volta das 5 horas da tarde do domingo. Ele veio da cidade de Santa Rita e segundo informações do SAMU, ele foi espancado por várias pessoas. Ainda não se sabe o nome da vítima e nem o motivo da agressão. A unidade básica de Santa Rita foi ao encontro, encontrou um paciente com rebaixamento do nível de consciência, um paciente bem grave. Nos acionaram e nós interceptamos ele. Cheguei no local, ele estava ventilando bem, estava respirando adequadamente, não tinha sinal de choque, mas ele estava com um rebaixamento do nível de consciência importante, estava em estado de coma grave e foi necessário a gente proceder com intubação orotraqueal, mantermos a estabilidade dele até o hospital, ele veio bem. Vai ser conduzido aí aos cuidados da neurocirurgia. Ó gente, isso foi no fim da tarde de ontem, por isso a nossa equipe segue monitorando esse caso. A partir das 11h15 nós vamos ter inclusive a atualização não apenas da investigação, né, de quem e por qual motivo esse rapaz foi espancado, mas também o estado de saúde dele que deu entrada aí inconsciente no hospital de trauma da capital no finalzinho da tarde deste domingo. E de novo em Santa Rita, né? Bom, deixa eu continuar, 7h17, segura aí que ainda tem mais informação da área policial. Agora o caso de um homem esfaqueado na manhã de ontem, dentro de um apartamento, na região ali de Gramami, naquele Gramami Sul ali, próximo ao Valentina de Figueiredo. Então, foi ali que aconteceu e de acordo com testemunhas, esse rapaz foi atacado depois de um desentendimento e aí o acusado teria passado a noite com ele dentro do imóvel. E aí no local, né, também uma criança estaria na hora dessa briga aí, uma briga que aconteceu dentro de um apartamento lá na região de Gramami. Você vê o momento inclusive em que a vítima é socorrida por uma equipe do SAMU, levada para o hospital de trauma. A gente também está tentando mais informações sobre esse caso, desse rapaz esfaqueado dentro de um apartamento em Gramami, depois de um desentendimento, mas aí foi uma tentativa de homicídio, não foi apenas uma briga, né? Um registro apenas da área policial. Por isso eu chamo a sua atenção, logo mais 11h15, nós vamos trazer atualização também no Povo na TV. Combinado? 7h18. 8h18.